Estou aqui na cidade de Marília, interiorzão de São Paulo Vim avaliar esta joia aqui, é um Peugeot 308 Mas quem é esperto já se ligou que não é um 308 normal É um 308 conversível, é o CC Deixa eu mostrar aqui o interior do Peugeotzão 308 conversível Vidro elétrico aqui nas portas dianteiras E obviamente que este aqui também baixa por conta da capota O que muda é o desenho do banco, que tem aquecimento E ele é muito bonito Ele tem um desenho próprio, bem bonito E não é só bonito não, ele é muito bem, ele é muito confortável Ele tem um banco aqui bem confortável Bom, o carro está cheio de, está com estes plásticos aqui no volante Na manopla do câmbio, no freio de mão Está com tudo caído aqui embaixo, ele está sem os acabamentos Porque este carro está passando por um reparo no ar-condicionado Na própria concessionária Peugeot, eu avaliei o carro dentro da concessionária Peugeot Por isso que ele está com essas proteções aqui Para o pessoal ali da concessionária não sujar o carro Por isso que está desse jeito, mas o carro realmente está zerado Acredito que vá dar negócio Eu não vim aqui para especular Um cliente que pagou para eu vir de Guarulhos para cá É porque de fato tem interesse no carro O carro tem 70.900 km Tem controlador de velocidade Tem sistema de som da JBL Outra coisa que o 308 convencional não tem O sistema de som dos 308, 408 São sistemas de som comuns, esse daqui é da JBL Tem ali a multimídia O ar-condicionado automático digital Ele teve que trocar o compressor Ele teve que trocar o compressor desse ar-condicionado Aqui ficou em 5 mil reais Ele vai brigar lá para não ter que pagar isso daí Aqui está o botão que desce os quatro vidros De uma vez só, olha que legal Desceu aqui todos os vidros de uma vez só E aí a capota É para cá Isso Olha o mecanismo da capota que legal Está abrindo lá atrás Levantando aqui a tampa do porta-malas E é bem rápido o negócio Muito legal Mantém a manobra do teto terminada Pronto Feijosão realmente muito bonito Com um visual realmente bem matador Para uma cidade como essa, Marília Está legal Para São Paulo não sei São Paulo é mais perigoso Espaço do banco traseiro é bem limitado Mas o carro é muito bem acabado O desenho do banco é muito bonito É mais para criança aqui atrás A capota ela fica aqui Ele tem uma tela que limita o espaço da bagagem Então você pode colocar a bagagem daqui para baixo Para saber que aqui está reservado para o teto Para a capota no caso E agora se não for usar Se for ficar com o carro ali com ele fechado Aí você pode tirar a telinha E usa todo o espaço aqui do bagageiro E está aqui o mecanismo É um negócio todo maluco Esses carros conversíveis Eles são bem mais caros do que o normal Muito por conta desses Desse mecanismo que eles têm A própria carroceria Ela tem que ser diferente Embaixo do carro tem algumas travessas Já que ele não tem estrutura Aqui em cima Enfim Um carro bem diferente Primeira vez que eu estou avaliando Um 308 Conversível Primeira vez que eu estou vindo Para a cidade de Marília Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço E até a próxima Um grande abraço